A propaganda nazista, chefiada por Josef Goebbels, ministro de Hitler, foi fundamental para a expansão da influência de Adolf Hitler na Alemanha dos anos 30, antes e durante a permanência do partido nazista, um partido de extrema direita, no poder nesse país. Interferindo na forma do alemão ver seu governo e seu líder, interferindo também em todos os aspectos da cultura daquele país. As igrejas da Alemanha, todas elas, sofreram essa influência. Nem o Natal escapou da ideologia de Hitler. A história começa com uma aversão previsível do nazismo ao Natal cristão, enquanto Hitler vendia a si mesmo como salvador da Alemanha e empenhava sua cruzada sangrenta contra os judeus e contra qualquer povo que ele considerava inferior. Exaltar o nascimento de Jesus Cristo, uma criança de origem judia, tida como salvadora dos homens, era inadmissível para o ditador. Mas a tradição natalina na Alemanha era forte demais para ser simplesmente apagada. E o regime teve de se desdobrar para adaptar a celebração do Natal aos seus interesses e a sua forma de pensar. Recentemente, em 2010, o Centro de Documentação Nacional Socialista de Colônia, uma cidade alemã, lançou uma exposição especial sobre o Natal na propaganda política nazista, nomeada Von Wegen Heilig Nacht, Noite Sagrada Uma Ova. Olha que só, que título. Mostrando como a interferência ideológica era feita. A primeira investida do governo foi tentar transformar a celebração em uma festa sem um significado ritualístico. Eles tentaram atrelar o inverno a um período de caridade do regime, criando campanhas para que a juventude hitlerista ajudasse alemães afetados pela crise econômica e divulgasse seus efeitos. Para a decepção dos líderes nazistas, boa parte dos alemães continuou, seguiu comemorando o Natal normalmente. Isso fez com que o regime endurecesse sua intervenção natalina, resgatando antigas tradições pagãs germânicas, como o solstício de inverno, que já falamos em episódio anterior aqui na hospitagem de história. Eles incentivaram a mudança do Natal para o dia 21 de dezembro, que é a data do início do solstício, e organizaram performance ao redor de fogueiras, argumentando que elas remetiam às origens das tradições natalinas do povo alemão, do povo germânico antigo. A celebração ganhou o nome de Jusfest, e Jesus Cristo foi substituído pelo Menino Solar, um personagem mitológico que ressurgia de suas cinzas no final do inverno. Quem também ganhou um novo nome foi São Nicolau, o santo que deu origem ao Papai Noel. Ele virou Votan, uma antiga divindade germânica. A mudança mais chamativa, porém, veio com a adaptação das músicas natalinas aos ditos valores arianos, a suposta raça pura superior alemã. Tradicionadas em todo o mundo, as canções de Natal quase sempre fazem referência ao espírito cristão, ao nascimento de Jesus, lembrança que o nazismo queria apagar. Uma das mais famosas adaptações nazistas recebeu o nome de Exalted Night. A música é uma versão da famosa Silent Night, ou Noite Feliz. Sim, criada originalmente em 1818, a partir de um poema do padre austríaco Josef Mohr, musicalizado por Franz Schauer Gruber. Na versão hitlerista, todas as referências a Jesus Cristo foram tiradas da obra e substituídas por exaltações ao regime e ao próprio Hitler. Noite silenciosa, noite sagrada, todos estão dormindo, solitários e atentos. Adolf Hitler é o destino da Alemanha. Nos guia para a grandeza, fama e fortuna. Dê a nós, alemães, o poder, diz o verso da canção, que foi banido no fim da guerra, em 1945, mas seguiu sendo cantada até os anos 1950 por neonazistas. Outra mudança nesse Natal nazista foi a distribuição de calendários com muita propaganda militar para crianças, coisa já normal na educação alemã do período. Havia ainda biscoitos natalinos em forma de suásticas e os tradicionais anjos e estrelas que adornavam as árvores foram substituídos por ornamentos com referência ao nazismo, como águias douradas e figuras solares que enfatizavam a propaganda do solstício. As estrelas, aliás, eram reprimidas, porque além de sua ligação com o cristianismo, também lembrava o símbolo do judaísmo, a estrela de Davi, cuja forma com seis pontas era, inclusive, costurada no uniforme dos judeus presos nos campos de concentração. Em entrevista recente ao History Channel, o historiador Joey Perry explicou que, com o tempo, celebrar o Natal de maneira tradicional, entoar os cânticos originais, se tornaram uma espécie de protesto político. Decisões de Joey Perry, aparentemente banais, como cantar uma determinada música no coral de Natal, ou assar um determinado biscoito, se tornaram um ato de oposição política com uma expressão de apoio ao nazismo, diz o historiador que eu citei. Porém, com a derrota na guerra em 1945, tudo isso desaparece, sobrevivendo como lembrança histórica ou, infelizmente, ainda viva em determinados grupos não nazistas modernos. Pitadas de história.